Dia 8 deste mês de setembro foi oficialmente o último dia de Bruno Bueno como comandante da 12ª Companhia Independente de Palmas. O capitão deixa o comando após uma reestruturação na região do 3º Batalhão de Polícia de Pato Branco. O oficial revela com qual sentimento encerra este seu ciclo. A gente está retornando para a sede do 3º Batalhão depois de três anos aqui à frente do comando da Companhia de Palmas. Com certeza foi muito gratificante, um desafio que nos rendeu um aprendizado enorme. Não só isso, mas também bons vínculos aqui de amigos e membros da comunidade com quem tivemos o privilégio de trabalhar. E voltamos agora para a origem. Vou retornar inclusive para uma função pela qual já passei, que é a sessão de logística e patrimônio. Outro desafio novamente para a gente trabalhar. Já ficamos um pouco tristes, porque vamos se afastar de muita gente boa com quem criamos boas amizades. Mas faz parte de um processo natural da nossa carreira e vamos em frente. Ele pontua algumas conquistas da companhia durante seu período de comandante. Nós tivemos muitos trabalhos que tiveram bons resultados. Parceria com a OAB, parceria com a Prefeitura, parceria com a comunidade. No meu ver, foi muito importante conseguir criar essa aproximação do meu comando com a comunidade de Palmas e demais municípios que fazem parte da nossa área. E algumas conquistas também no que se refere à estrutura policial militar. Com certeza a maior delas, que não foi um mérito meu, mas sim de toda a comunidade e também da instituição, é a elevação da condição da nossa companhia. Uma vez que era vinculada, passa agora a ser companhia independente. E isso favorece com que a gente adquira uma estrutura maior, um efetivo maior. Enfim, mais condições de atender as demandas da nossa região aqui de Palmas. A 12ª Companhia Independente de Palmas terá um major sob seu comando. Até que este oficial seja nomeado capitão de Pauli, será o comandante neste período. Uma grande responsabilidade, nós, foi conversado ali com o comandante do 3º Batalhão, né? Ele nos incumbiu dessa missão de assumir aqui Palmas e todas as cidades de responsabilidade da 12ª Companhia Independente. Estamos vindo aqui com muita alegria de assumir essa função. Vamos fazer um bom serviço junto à comunidade de Palmas e outras regiões também, com o efetivo de Palmas. Nossos policiais sempre empenhados na segurança pública e a nossa intenção é realizar um bom trabalho. Tenente de Pauli já foi indicado pelo comando para a função de capitão. Aguarda somente a assinatura do governador para a promoção. Ele assume a Companhia de Palmas no momento em que ela se torna independente. O que, de acordo com ele, não o preocupa. Assume tranquilo. É tranquilo, né? Os municípios que já eram de responsabilidade da 2ª Companhia de Palmas, aí já ficaram os mesmos, né? Então, a gente assume aí com uma responsabilidade de executar um bom serviço, né? Então, a comunidade de Palmas, de Mangueirinha, Coronel Domínio Soares e Clevelândia e Mariópolis pode contar conosco, né? Estamos sempre abertos à conversa, né? Quem da sociedade civil, pessoas de bem, pode contar conosco. O trabalho agora está focado na desvinculação da Companhia de Palmas do 3º BPM. Agora, todas as tratativas para essa desvinculação é que ocorra de fato. Então, são muitos desdobramentos que precisam acontecer para que realmente Palmas fique independente de Pato Branco, né? Principalmente na questão estrutural, né? Temos que criar aqui novas sessões, novas estruturas, enfim, para que não haja mais esse tipo de dependência. Abertura Obrigado.